Alô Brasil, atenção beneficiários do programa Bolsa Família, notícia maravilhosa chegando, viu? O aplicativo atualizou novamente e quem estava bloqueado, ouvi várias escritas dizendo que saiu a lista, foi conferir e deu certo. Apareceu desbloqueio, inclusive, teve uma mãe que disse, Alex, eu vou receber três parcelas de retroativo. Eu fiz a consulta na segunda, fiz a consulta na terça e estava dando o bloqueado, né? Dia 10, dia 11, até o dia 12, quando foi do dia 13 para o dia 14, ou seja, quinta para sexta, o aplicativo atualizou e apareceu desbloqueado com direito a retroativo. Ou seja, mais grana, isso é muito bom, tá? Olha, agora são mais de 500 cidades, saiu a lista de mais cidades, eu disse, além de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, além de Roraima, Maranhão, eu trouxe aqui as cidades para você, saiu novas cidades. A expectativa é que durante essa semana, né? Que começa com a expectativa dos pagamentos que já estão acontecendo, aliás, já começou nesse sábado, dia 15, de junho, a expectativa é que teremos a possibilidade de mais cidades serem acrescentadas, tá? Você que não viu a lista, o governo atualizou, eu fui o primeiro a dizer aqui as cidades antecipadas e agora mais cidades, mais municípios onde o governo já está liberando, então muita gente já colocou a mão no bolso, tá, gente? Pois é, bora dar uma olhadinha? Então, primeiro, falar dessa notícia fantástica, né? Mais dinheiro e mais cidades. Se você conhece alguém que estava bloqueado, eu recomendo você pegar esse vídeo e mandar para ele, mandar para ela dizendo o seguinte, ó, saiu uma lista nova de atualização e provavelmente faça uma consulta, veja lá se você foi desbloqueado, ok? Ou seja, é uma notícia muito boa. Deixa eu mostrar logo aqui as cidades. As novas cidades, além daquelas que a gente tinha dito, ó, cidades do Amazonas foram acrescentadas, cidades do Paraná foram acrescentadas e também Rio Grande do Norte, mais uma cidade. Eu já tinha dito que tinha Maranhão, além do Rio Grande do Sul, todos os municípios e também Roraima, né? Teve também municípios do Rio de Janeiro, porque eu já tinha dito essa informação. Então, ó, Roraima, Amazonas, Rio Grande do Sul, Maranhão, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Norte. Vou falar aqui para você. Primeiro, Roraima, entrou esses novos... Roraima eu já tinha dito, né? Amazonas, entrou esses novos municípios que você está vendo aí na tela. Olha só, gente, Amazonas, o pagamento já caiu na conta desde esse sábado, dia 15. Pagamento antecipado para esses municípios. Quem mora em Barcelos, Amazonas, Santa Isabel, do Rio Negro, quem mora em São Gabriel, da Cachoeira, no Amazonas, pagamento já está na conta, tá? Nis 2, 3, até o Nis 0, pagamento já caiu na conta. No Paraná, mais dois municípios, Pérola do Oeste e também Quinta do Sol, ok? Rio Grande do Norte, apenas a cidade de Venha Vê, apenas o município de Venha Vê, que foi antecipado. Pouco, né? Faltou o que aí? Bahia, Santa Catarina, também mais cidades do próprio Rio Grande do Norte. A gente estava na expectativa de alguns municípios também que acontecessem lá no interior de São Paulo, algumas cidades. Então, além desses municípios que o pagamento já caiu na conta, o pagamento já foi antecipado, temos outra lista, tá? A lista que a gente já tinha antecipado em primeira mão foi o primeiro a trazer essa informação dos municípios, né? Depois o pessoal copia a gente, né? Pega aí as informações. Enfim, bora lá. Mais cidades, essas são as cidades que a gente já tinha dito. Além do Rio Grande do Sul, né? Os 497 municípios que os pagamentos já caíram na conta, já está antecipado. Deixa eu confirmar para quem não viu. Maranhão, quem mora em Arari, Boa Vista do Gurupi, Caruta Pera, Conceição do Lago Aço, Lago da Pedra, Lagoa Grande do Maranhão, Pindaré Mirim, Santa Inês, São João do Soté, São Roberto, Tris e Dela do Vale e Tum Tum. Quem mora no Rio de Janeiro, nos municípios de Cachoeiras do Macaco, Magé, Petrópolis e Teresópolis. O pagamento já caiu na conta. E Roraima, né? Quem mora em Amajari, Alto Alegre, Caracaraí, Irassemi e Mucajaí. Então, esses são os municípios que o governo já confirmou de forma antecipada. São mais de 500 cidades. Então, a lista foi anunciada, confirmada. Eu trouxe essa informação, como sempre, em primeira mão. Então, está aí os municípios, tá? Agora, deixa eu falar também sobre essa novidade. O aplicativo, houve uma atualização e aí muita gente, muita gente que estava bloqueada foi conferir nesses últimos dois, três dias e apareceu o desbloqueio. Então, são pelo menos cinco listas. Regra de proteção. Tem gente que está entrando pela primeira vez. Faça uma consulta no aplicativo. Agora, nesse mês de junho, está sendo liberado aí desbloqueio, retroativo, regra de proteção. Muita gente está voltando a receber nesse mês de junho o valor integral, ou seja, 100%. Ok? E também, vale gás, né? Tem gente que não estava recebendo vale gás, que entrou no vale gás, depois que houve uma nova atualização no aplicativo. Então, tudo isso nessas últimas 48 horas. Faça uma consulta assim que eu acabar esse vídeo. Veja no seu aplicativo se deu certo, tá? Lembro mais uma vez, tá, gente? O presidente Lula, ele está na Europa. Ele foi para a Suíça e segue para a Itália, para o G7, o encontro do G7. O que é que a gente está esperando que o presidente, assim que chegue, que a sua equipe dê prioridade? Assim que ele chegar, a nossa cobrança para que ele sancione o início dos empréstimos, para começar o empréstimo Bolsa Família, R$ 6 mil, para quem é MEI, microempreendedor individual, terá direito, ou se torna MEI, microempreendedor individual. Então, assim que ele chegar, a gente vai cobrar a sanção, para que ele assine logo o empréstimo Bolsa Família, para que ele assine o pé de meia, as novas vagas que ele prometeu, R$ 1,2 milhão de novas vagas e os dois novos auxílios que o Senado aprovou. Para quem não sabe, o Senado aprovou dois auxílios no valor de R$ 700 e outro de R$ 300. Para quem? Para famílias que tenham filhos, que estudam em universidades, por exemplo, quem estiver fazendo escola, quem estiver fazendo algum curso superior em universidade federal, terá direito a R$ 700, de acordo com as regras. Se seu filho estuda em IEFs, nas IEFs, nos institutos federais, e está fazendo um curso técnico, terá direito a R$ 300. Agora, tem que estar cadastrado no Cade Único, vai seguir algumas regras que a gente está esperando que o presidente sancione e, assim que sancionar, a gente vai passar mais detalhes. Então, são dois novos auxílios que o Senado aprovou nessa semana. R$ 700 para o seu filho, que faz faculdade, estuda em escola pública, e o seu filho que estuda nos IEFs, nos institutos federais, algum tipo de curso técnico, R$ 300. Ok, pessoal? Tranquilo? Dia 24, agora, vai começar o pagamento do programa Pé de Meia. Dia 24 de junho, já é a terceira parcela, tá, gente? Terceira parcela, dá uma olhadinha aí. Se seu filho nasceu em janeiro ou fevereiro, ele tem 14 a 24 anos, já está estudando em escola pública, primeiro, segundo ou terceiro ano, médio, já recebeu a primeira, já recebeu a segunda, ele agora vai receber a terceira parcela, dia 24 de junho. Se ele nasceu em março ou abril, recebe dia 25 de junho. Se ele nasceu em maio ou junho, recebe dia 26 de junho. Se ele nasceu em julho ou agosto, recebe 27 de junho. Se ele nasceu em setembro ou outubro, recebe dia 28 de junho. Se ele nasceu em novembro ou dezembro, recebe primeiro de julho. Então, os pagamentos começam dia 24 de junho para os filhos que nasceram em janeiro ou fevereiro, estou falando do programa Pé de Meia. Outra informação, hein? As visitas estão acontecendo. Começou em abril, maio, segue em junho e vai em julho e agosto. Então, muitas famílias que estão bloqueadas poderão receber visitas do Crais. Teve uma mãe que disse, Alex, eu estou tudo certinho, mesmo assim me visitaram. Isso pode acontecer? Pode. Até se você está recebendo o Bolsa Família, mas pode sim receber alguma visita, porque aí há um sistema, o sistema vê algum tipo de irregularidade, eles fazem uma visita sem avisar, tá? É uma visita surpresa. Só que ela disse, olha, chegou aqui o pessoal com o crachá, o agente aí do Crais no carro, tudo caracterizado, do jeito que você falou, Alex, e aí deu tudo certo, tá? Eu continuo recebendo. Então, visitas estão acontecendo em todo o Brasil, tá? Outra coisa, o prazo acabou. Foi até essa sexta-feira, dia 14, atualização para quem tem filhos de até 7 anos, para quem tem no seu cadastro mulheres de 14 a 44 anos, mulheres que são consideradas que estão na idade fértil, tá? E famílias que têm crianças, né? De até 5 anos, ou bebês de 6, 7, 9 meses, né? Crianças com até 5 anos que têm algum tipo de comorbidade para atualizar e fazer a vacinação da Covid-19. O prazo acabou nessa sexta-feira. Se por acaso, quem for fazer agora do dia 17, né? Segundo em diante, 18, 19, enfim, durante essa semana, o que é que vai acontecer? Corre o risco de ser punido. Pode ficar aí sem receber em julho, uma forma de punição. porém, existe uma mensagem que vai até o dia 28. Então, quem recebeu a mensagem, essa mensagem aqui é até o dia 28, então tem que fazer a atualização, tá? Vacinação, pesagem, medição das crianças de até 7 anos e, lógico, mulheres de 14 a 44 anos. Então, até o dia 28 de junho é um novo prazo, só que esse prazo aqui vai para as famílias que estão recebendo as mensagens. Quem não recebeu, teve até o dia 14. Teve algumas pessoas que foram atualizar no dia 15, chegou lá, o CRAS estava fechado, né? Então, pode sim correr o risco de ter o pagamento suspenso nesse mês de junho, aliás, nesse mês de julho, próximo mês, mês 7, com uma forma de punição, tá? Eu atualizei as informações, passei todos os detalhes, quem fez, deu tudo certo, quem não fez, poderá ter esse problema. Ok, pessoal? Certinho? Atenção, Pernambuco, olha, Pernambuco, a gente está esperando a governadora anunciar, poderá ser a qualquer momento. Tem muita gente já anunciando aí que a governadora desistiu dos pagamentos do abono natalino de 150 reais. Tive um contato lá com a equipe e nada foi confirmado, ou seja, está atrasado, tá, mas poderá ser pago a qualquer momento. Então, quem mora em Pernambuco vai ter direito, sim, a receber 150 reais do abono natalino. Cerca de 1 milhão e 600 mil pernambucanos que recebam a Bolsa Família terão direito, tá? Tem gente aí já espalhando que a governadora não quer pagar, não vai pagar, a gente manteve o contato, mas nada disso foi confirmado, tá? É só questão de atraso. Então, é lei. Inclusive, mando aviso aqui para os deputados estaduais aí em Pernambuco para cobrarem, para deixar aí, porque é lei. Tem que pagar, muita gente está na expectativa. O ano passado aconteceu a mesma coisa, houve um atraso. O pagamento foi entre junho e julho. Então, pode acontecer isso de novo, tá? E a lista das mães solteiras, as mães solo, né, que têm filhos de até 6 anos e fizeram a inscrição até o dia 20 de maio, também não saiu esse calendário de pagamento, essa seleção. Estamos na expectativa. Então, você, mãe, que fez sua inscrição, as mães de Pernambuco, estamos aguardando sair uma nova lista, uma nova chamada, uma segunda chamada. Assim que sair, a gente confirma aqui. Essas mães vão se juntar às outras que receberam no dia 13 de maio os seus 300 reais. Ok? Certinho? Então, olha, os pagamentos já começaram nesse sábado, né, para todo o Brasil, para alguns municípios que eu falei para você, antecipação, e aí segue durante essa semana. Então, bora dar uma olhadinha aqui para todo o Brasil, os pagamentos do Bolsa Família. Dia 17 de segunda, NIS 1, mas já foi antecipado para o sábado, dia 15. Terça-feira, NIS 2, dia 18, né, NIS 2. 19 de quarta, NIS 3. NIS 4, dia 20 de junho. NIS 5, 21 de junho. Próxima semana, né, na segunda-feira, na outra semana, dia 24, NIS 6. Quem tem o NIS 6, pode pegar já no próximo sábado, dia 22. NIS 7, 25, NIS 8, 26. NIS 9, 27. Encerra com o NIS 0, dia 28 de junho. Portanto, esses são os pagamentos com direito aí a Vale Gás. Faça uma consulta agora. Vou encerrar o vídeo. Faça uma consulta no seu aplicativo para ver se houve desbloqueio. Se você conhece alguém que estava bloqueado, houve uma atualização nessas últimas 48 horas, eu vi muita gente comemorando, hein, com direito a desbloqueio e a retroativo. Ok, pessoal? Certinho aí? Tranquilo? Ô, Alex, tem palavra? Tem, né, gente? Todo dia a gente traz uma palavra. A palavra de hoje está no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 13. Palavra poderosa. Você crê em Deus? Crê em Jesus como seu Salvador? Você ora sempre? A sua esperança está no Senhor? Então, você pode dizer isso. Filipenses, capítulo 4, no verso 13, diz Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Repito, posso todas as coisas naquele. Quem é aquele? O nosso Salvador. Ele é que nos dá força. Ele é que nos liberta. Ele é que nos transforma, tá? Peça a Deus força, sabedoria para você continuar nessa vida. Eu vejo muita gente triste, muita gente ansiosa, pensando o que vai acontecer amanhã. Gente, basta a cada dia seu mal. A palavra de Deus fala isso. Basta a cada dia seu mal. Esse mundo já é de um maligno. Mas, lembre-se, Deus não colocou você nessa vida por acaso. Deus tem um projeto lindo para fazer na sua vida, para concluir. Quer saber qual? Conversa com Ele. Antes de você dormir, ore. Senhor, eis-me aqui. Eu venho sendo injustiçado, perseguido. Às vezes, pai, eu dá vontade até de desistir dessa vida. Eu sei que tem muita gente nessa situação, mas, conversa com Deus. Senhor, qual o meu projeto? O que eu devo fazer nessa vida? O que o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar? Deus dá um talento, dois talentos, até cinco talentos. Muita gente tem talento. Você é talentoso, é talentosa. Às vezes, você não sabe qual o talento que Deus colocou nas suas mãos, na sua mente, mas peça a Deus. Senhor, qual o meu talento? Me usa, eu quero ser um varão, uma varoa nas tuas mãos. Me usa do teu jeito, da tua forma especial. Deus vai alertar, vai despertar você. Infelizmente, tem gente que está no sono, né? Dormindo, não sabe ainda, acha que esse mundo acabou e pronto. Não é assim, gente. A vida, você já parou para pensar o que vai acontecer depois dessa vida? Temos dois caminhos. Um caminho que leva ao céu, onde estaremos juntos com o nosso Senhor, orando, perseverando, glorificando, sempre exaltando o nosso Salvador, o nosso Senhor. Mas há outro caminho. Esse outro caminho, ninguém quer ir. Mas para que você não vá, primeiro, aceite Jesus como seu Salvador, peça perdão dos seus pecados e volte-se para o seu caminho, tá? Ninguém quer perder essa oportunidade. Porém, tem muita gente aí que está tão envolvida nesse mundo que acha que a sua vida é só esse mundo e não é. A nossa vida será depois dessa, tá, gente? Fica atento. Queira a Deus, peça a Deus força, sabedoria. Peça a Deus livramentos, agradeça pelos livramentos. A palavra é gratidão, seja grato pelo que você tem. Às vezes é pouco, mas é no pouco que Deus vai lhe abençoar muito, tá? Uma vez Jesus disse que, Jesus disse que, nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Do jeito que Jesus venceu, você também pode vencer. Em outra passagem, Jesus diz, em João 14, 6, diz que, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas ninguém mesmo vai ao Pai, se não por mim. Jesus, Ele é o único caminho, é a única verdade, é a mais pura. E Ele dá vida, não essa vida terrestre, essa vida passageira, vida eterna, tá? Então, queira se alimentar do pão da vida, que é o nosso Salvador. Queira essa água, que é o nosso Senhor, tá? Ele é o nosso irmão e advogado. Peça a Deus sempre, em nome de Jesus Cristo, para você ter força, sabedoria, para poder vencer os obstáculos nessa vida. Amém, amados? Deus não quer perder você. Deus está falando com muita gente aqui, tá? Fica com essa palavra. Você não nasceu, você não é um produto por acaso, você não nasceu só para sofrer, não. Deus vai te honrar. Lembre-se, o mais importante dessa vida é quando Jesus voltar e nos levar. Isso é o mais importante. Não adianta aqui nessa vida ser rico e não querer saber nada de Deus. Tem muita gente aqui, artistas famosos, políticos, muita gente rica, mas não quer saber nada do nosso Salvador. Infelizmente, será cobrado. Será cobrado. A mão de Deus vai pesar. Então, queira Deus na sua vida, tá? Peça a Deus o suficiente. Esteja sempre em companhia do Senhor. Sempre diga aí, Senhor, esteja comigo sempre, que eu nunca saia da sua presença. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, amados? Pegue esse vídeo, compartilhe com seus irmãos, colegas, amigos do trabalho. Você participa de um grupo do WhatsApp? Pega esse vídeo, compartilha nesse grupo do WhatsApp, tá? Estou vendo muita gente aqui que ainda não deu o joinha. Gente, é importante. Dá o like, dá o joinha aqui. Faz isso, dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Você que é novo aqui, se inscreve aqui. Teu nome escreveu, se destacado em vermelho. Se inscreve, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Eu confio em você, tá? A Nanda Carvalho está perguntando, Alex, quando é que vai liberar os empréstimos para os beneficiários do Bolsa Família? Assim que o presidente sancionar. Ele está viajando, está na Europa, tá? Enísia está com a gente, a Darcy Lênin, a Vânia Maria também está com a gente, a Suzana Santos, Solange, dia de bênçãos para você, tá, gente? Então, tá aí. Faça uma consulta no seu aplicativo, tá? Tem muita gente aqui, o pagamento já caiu, já foi antecipado para mais municípios. Mostrei a lista, tá, gente? Ok? Deus abençoe, a gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.